O ladrão começa o dia saltando o padaré, dá pra acreditar? As câmeras de segurança da panificadora registraram o desespero da atendente que começa a chorar. Veja aí que o bandido consola a vítima, mas não deixa de roubar o local, viu? O crime aconteceu em Planaltina de Goiás, tá em imagens da câmara de segurança do momento em que essa funcionária entra em desespero. Ele fica até nervoso também, olhando pra um lado, olhando pro outro, mas mesmo assim segue cometendo o crime. Se você reconhecer, denuncie pra polícia através do 197.